Música Recentemente uma canetinha com agulha na ponta virou uma febre entre as pessoas que desejam emagrecer. Você já deve ter ouvido falar do Ozenpik. A princípio um remédio para tratamento contra o diabetes do tipo 2, mas que logo fez sucesso como uma forma também de perder peso e tratar a obesidade. Nas redes sociais, várias celebridades e influenciadores digitais no mundo todo passaram a divulgar o Ozenpik e outros medicamentos similares como uma solução para o emagrecimento rápido. Nessa onda, muitas pessoas sem diabetes ou obesidade também têm recorrido às canetas para perder peso de forma rápida. E como no Brasil o medicamento não exige receita, é possível fazer a compra mesmo sem o pedido médico. No entanto, o uso sem indicação médica e apenas para fins estéticos também pode ser um perigo para quem busca o emagrecimento a todo custo e muitas vezes sem a real necessidade. É sobre isso que vamos conversar no Alerje Saúde de hoje com a endocrinologista delegada regional da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica no Rio de Janeiro, doutora Joana Dantas, também com a doutora Carla Jacobi, titulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e com a nutricionista Aliandra Vieira. Sejam muito bem-vindas ao Alerje Saúde. Para a gente começar esse programa, doutora Joana, fala para a gente o que são de fato essas canetas para emagrecer. Então, essas canetas têm o nome científico de semaglutida e não é uma medicação recente, é um grande grupo de medicamentos que são os análogos do GLP-1, esse nome grande, confuso. O que eles são? São substâncias produzidas pelo nosso intestino, chamadas incretinas, que, como você falou, foram descobertas para tratar o diabetes. Então, elas agem no pâncreas, aumentando a produção de insulina de forma inteligente, não causam hipoglicemia, mas, além disso, tinha como efeito colateral a perder peso, que na maior parte dos pacientes com diabetes era interessante, e daí seguiram os estudos no caminho da obesidade. Antes da semaglutida, então, por isso que não é recente, já tem mais de 10 anos, né? A gente tem a liraglutida, que é de aplicação diária, subbutânea. Existia também o exenatida, que foi o primeiro a ser lançado há mais de 10 anos, mais de 15 anos, e que hoje em dia já não é comercializado, é de aplicação diária. O que mudou do liraglutida para semaglutida foi a meia-vida da medicação, então, ela pode ser aplicada subcutânea uma vez por semana, melhorando a adesão. E todos esses medicamentos, hoje em dia, tem os estudos do diabetes e tem os estudos da obesidade. Então, são medicações que tiveram protocolos clínicos rigorosos com pacientes com IMC acima de 30 ou acima de 27, ou seja, um sobrepeso com comorbidades, tá? Então, são pacientes com doença, obesidade, né? Depois a gente fala do uso errado da medicação, né? Mas são medicações sérias para tratar a obesidade junto com dieta e atividade física. E o que ela faz? Por que a pessoa perde peso? Então, tem dois, digamos, grandes mecanismos. Ela vai atuar no estômago, alentecendo o esvaziamento gástrico, então, dá uma saciedade precoce para esse paciente. Então, por isso que ele come um pouco e fica cheio, e aí acaba diminuindo as porções. Mas também tem uma ação central, fazendo que a pessoa tenha menos fome no nosso núcleo da fônia, fome aqui no hipotálamo, e também com algum desejo, aquela vontade que a gente tem de comer certos alimentos palatáveis, assim, muito gostosos, ele também diminui um pouco. Então, ele age em diversos locais, favorecendo a menor ingesta calórica para perder peso. Então, não é mágica. Tem que ter outros comemorativos juntos para que o paciente tenha sucesso. É, doutora Carla, para complementar o que a doutora Joana já adiantou aí para a gente, né? De que forma que esse medicamento, né? O Ozenpik e os similares também, eles funcionam e agem aí no nosso corpo? Bom, Flávia, primeiramente, né, queria agradecer mais uma vez o convite da Alerj, tá? E declarar que eu não tenho nenhum potencial, né, conflitos de interesse. E antes de falar, né, sobre a obesidade, eu queria falar que a linguagem importa, né? Essas canetas que estão sendo divulgadas, né, infelizmente, às vezes apenas como canetas para emagrecimento, eu acho que limitam um pouco, né, em relação à magnitude, né, A amplitude que é a obesidade, que é uma doença crônica, que envolve mecanismos fisiopatológicos muito complexos. Então, quando a gente começa apenas a restringir apenas a questão estética, como tem sido usado, né, de forma inadequada, a gente acaba não... É... Olhando de uma forma ampla e real como é. Nós temos atualmente, né, disponível, né, no Brasil, tá para chegar no Brasil, né, sem nenhum potencial conflito de interesse, o VGOV, que é a semaglutida 2.4, né, que é de uso aí, né, de titulação, que é uma titulação, a gente vai acertando a dose, né, de forma mensal para o paciente, tá? Tem estudos de eficácia e de segurança. E, recentemente, né, o estudo Select com a semaglutida, né, na dose de 2.4, em pessoas obesas e não diabéticas, foi muito claro em relação a desfechos, né, redução de desfechos cardiovasculares em cerca de 20%. Então, é um benefício muito grande que a gente tem, né, para o nosso paciente. Infelizmente, ainda não disponível para comercialização, mas já aprovada, né, pela Anvisa. E a gente tem usado como a titulação, a gente sempre começa com uma dose de 0,25 e vai titulando gradativamente, de forma mensal, a gente tem usado aí o Ozenpik, né, a semaglutida, para poder iniciar esse tratamento para o paciente. Tá certo. E, Alieandra, na bula desses medicamentos, né, vem ali a indicação para obesidade, também diabetes, mas também com referência ao índice de massa corporal, né, acho que acima de 30, se eu não me engano. Como é que é feito esse cálculo e basta mesmo o IMC para saber se a pessoa tem obesidade e necessita do medicamento? Tudo bom, bom dia. O IMC, ele é, na verdade, uma relação entre o peso e a altura, né, do paciente, que quando a gente fala realmente de obesidade, ou seja, acima de 30, é um bom preditor mesmo para a massa corpórea, né. Quando a gente fala de atividade física, práticas de atividade física intensa, a gente pode ter aí uma questão da massa muscular embutida nesse peso e tal, terão. Em casos de obesos, dificilmente a gente vai ter uma alteração para que essa relação entre massa, entre corpo, peso corporal e altura esteja acima de 30, né. Então, a questão é que o uso das canetas emagrecedoras e, enfim, da semaglutida, ele não é indicado somente para quem tem obesidade, né. Então, o uso desse medicamento veio para o mercado por conta da questão do diabetes tipo 1, tipo 2, desculpa, e, obviamente, esses pacientes também cursam com obesidade ou sobrepeso. E a perda de peso vai ter um efeito benéfico na melhoria aí do próprio sintoma da questão metabólica envolvida, né. Então, de fato, ele vai fazer efeito para esses pacientes, não para os pacientes que só têm um sobrepeso e que, de fato, precisam mudar aí o seu estilo de vida para conseguir ter uma perda de peso mais contínua e que seja estável, né. Dentro disso que a Leandra estava falando, doutora Joana, para quem, de fato, é indicado esse medicamento, né, esses medicamentos, né, e quais são eles? Então, ótimo. Como a Leandra falou, assim, o índice de massa corporal é o nosso grande índice para indicar o tratamento, mas nós que lidamos com o paciente nos guidelines é um pouco além disso, né, a gente também leva em conta, por exemplo, circunferência abdominal, a presença de outras comorbidades, como doença cardiovascular, hipertensão, gordura no fígado, ou até cirrose por gordura no fígado, enfim. Então, quem vai ter indicação são aqueles pacientes com índice de massa corporal acima de 27, então, para calcular seu índice de massa corporal, você pode pegar a sua altura e dividir pela, pegar o seu peso e dividir pela altura ao quadrado, mas aqueles que não têm obedicidade, ou seja, índice de massa corporal acima de 27, tem que ter alguma doença associada, diabetes, pré-diabetes, gordura no fígado, hipertensão de lipidemia, ou questões articulares, né, uma artrose no joelho, uma alteração de coluna, e principalmente aqueles com índice de massa corporal acima de 30. Então, essa é a indicação de gula de todas as medicações que foram que foram incluídos nos seus estudos clínicos. O que a gente dispõe hoje no Brasil? Então, a liraglutida, que é de aplicação diária, de aplicação subcutânea, e a sema que vai até a dose de 3 miligramas. E a sema aglutida na dose de 2.4, que é essa que a gente ainda não dispõe no Brasil, a gente dispõe no Brasil a dose de 1 miligrama, titulando, como a gente já falou, mas em breve teremos a de 2.4. E novas medicações virão nesse caminho. Eu acho que a grande mudança, a gente olhar a obesidade como doença, que a gente vai ter novas opções terapêuticas, todas ligadas a essas moléculas. Então, outras moléculas de GLP-1 chegarão no Brasil, e agora ela tem moléculas de GLP-1 combinadas a outras incretinas, como o JIP, ou com outra molécula chamada glucagon. Esse é o futuro do tratamento da obesidade associada à atividade física e dieta. Então, não é nenhum estudo fez sem orientação de terapia de julgante em bula. Isso também é explicado para o paciente. Então, esse é o grupo de pacientes com indicação associada à dieta e atividade física. E, doutora Carla, a doutora Joana falou aí nas principais moléculas. Se você puder explicar também a diferença entre elas, esses medicamentos, por favor. Nós temos em relação, sim, a mais potência, a perda de peso, a controle até de níveis de hemoglobina glicada no paciente diabético. No estudo que nós tivemos em relação à semaglutida, no estudo a gente teve uma, se formos olhar em torno aí de uma perda, em torno de 15% que os pacientes perderam, é uma droga em relação a tratamento, se a gente for olhar o paciente como um todo, que já é um paciente que tem mais riscos para desenvolver esteatose hepática, associada à síndrome metabólica, diabetes tipo 2. O paciente com obesidade é um paciente muito complexo. Então, assim, como a nossa querida colega falou, nós temos drogas vindo cada vez, coagonistas vindo no mercado para mostrar benefícios para o nosso paciente que convive com a obesidade. Uma coisa que eu queria também deixar aí em relevância, a importância de individualizar o tratamento do nosso paciente com obesidade é tentar fazer o que a gente chama de fenotipar esse paciente, né? Reconhecer aquele paciente com comer emocional ou é um paciente que tem problema, é o estômago, né? O estômago faminto, ou é um paciente que é um queimador lento, para a gente poder, dentro deste contexto, beneficiar o nosso paciente, né? Que vem para a gente aí com essa questão da obesidade que é tão importante, aí se torna um problema de saúde pública. É, eu ia te perguntar, você já adiantou até, né? A importância de um tratamento, um acompanhamento individual, né? E personalizado aí para cada paciente, se você puder falar mais um pouquinho. Porque eu acho que não existe um medicamento que seja aí o melhor, né? Eu acho que talvez seja o mais indicado para aquele paciente. É isso mesmo, doutora Carla? É, o que acontece, Flávia, é que os pacientes que vêm para a gente, né? Com essa questão da obesidade, às vezes, eles têm outros transtornos também associados a isto, né? Então, assim, saber identificar um transtorno de compulsão alimentar, nem todo paciente com obesidade vai ter o transtorno de compulsão alimentar, por exemplo, periódico. Mas quando você não consegue identificar isso em tempo, isso também vai levar a um ganho de peso, né? Então, assim, identificar o tipo de paciente que a gente está tratando, se é um comer noturno, né? Se é o paciente que, às vezes, desconta toda a sua alimentação na parte da noite, acaba ganhando peso com isso, ou precisa do alimento para poder voltar, né? A do conseguir dormir. Eu acho que uma conversa, né? Franca aí com o paciente, entender a rotina, a complexidade, né? Do que isto é dentro da vida dele, eu acho que facilita sempre esse acompanhamento multidisciplinar, que é muito importante, né? A nutricionista, né? O cardiologista, o endocrinologista, o educador físico. Eu acho que saber individualizar o tratamento é a parte fundamental, né? Do sucesso, né? Para o paciente e para o médico também. Tá certo. Aliandra, e como a gente já falou aqui, as médicas já adiantaram também, nada é um milagre, né? Acho que tudo precisa vir acompanhado de mudanças de hábitos, inclusive estudos e relatos de pacientes definem muito bem isso, né? Eles fizeram uma mudança de hábito também, tanto aí de exercícios físicos, mas também alimentares. Queria que você falasse um pouquinho para a gente a importância, né? Da mudança desse hábito alimentar, especificamente, para pacientes e usuários dessas canetas para emagrecer. Bom, a mudança do estilo de vida, né? Alimentação e atividade física, ela vai ser benéfica para todas as pessoas, né? Claro que cada um com a sua individualidade, com a dieta individual, a gente não tem uma dieta específica para uma doença, né? Tem uma dieta específica para o paciente, e aí sim, em uso de algum medicamento, com alguma questão emocional envolvida, então a avaliação individual desse paciente é importante. O benefício é porque, durante o uso do medicamento, primeiro que a gente tem alguns efeitos colaterais, né? Como náuseas, vômitos, alguns pacientes cursam também com diarreia, então é importante que seja uma dieta com bastante líquidos, né? Que a gente possa hidratar esse paciente e também fazer um fracionamento maior. Exatamente por essa questão da saciedade precoce, né? Que o medicamento causa, a gente aumentar o fracionamento, ou seja, aumentar o número de vezes que esse paciente come numa menor quantidade. E isso vai fazer com que ele consiga ter aderência ao tratamento, né? Diminuir os efeitos colaterais também, e aí ter um benefício aí no uso do medicamento para o emagrecimento, e melhoria dos sintomas também que ele busca com o uso do medicamento. O principal efeito também de ter uma alimentação, uma mudança dos hábitos alimentares, é o após o uso do medicamento, né? Porque como o medicamento dá saciedade precoce e você tem inapetência, você não come, obviamente você vai emagrecer. Só que após o uso desse medicamento, alguns pacientes, eles têm o que a gente chama de efeito rebote. E aí é igual não só para o uso deste medicamento específico, como para outros medicamentos que auxiliam no emagrecimento, e também para dietas muito restritas, né? Então o ideal é que a gente tenha, de fato, uma dieta equilibrada, própria para esse paciente, com a quantidade de nutrientes que ele precisa, né? Com proteína adequada também para minimizar essa perda de massa magra durante o tratamento. E para que após o uso, em conjunto com a equipe médica, ele consiga ter aí uma... um emagrecimento contínuo, né? E mais estável, né? E de fato, aí melhore todos os índices metabólicos que ele precisa melhorar de acordo com o tratamento. Por que que é importante, Leandro, um acompanhamento nutricional também para esses pacientes e usuários? Exatamente pelo que a gente estava conversando aqui. Para que ele consiga aderir ao tratamento, minimizar todos os efeitos colaterais que a medicação pode trazer, né? E fazer com que ele, alterando seus hábitos alimentares, tenha um emagrecimento menos acelerado, né? Porque de fato que ele coma e diminui a perda de massa magra, e mantenha todo esse emagrecimento desejado após o uso do medicamento, né? Então, isso é essencial. A paciente que não tem hábitos alimentares saudáveis e fazem uso do medicamento, principalmente sem indicação médica, sem acompanhamento médico, perdem peso porque não tem fome, né? A questão da inapetência é bem importante. E além disso, alguns outros efeitos colaterais, né? Náuseas, enfim. E aí, após o uso do medicamento, eles retornam e acabam ganhando peso, porque metabolicamente, ele não tem mais o suporte do medicamento e também não tem hábitos alimentares saudáveis e volta a consumir aqueles alimentos que ele consumia antes, né? Alimentos mais industrializados, né? Os chamados fast foods, ou come em poucos horários ao longo do dia, enfim. Então, é essencial que se faça o acompanhamento multidisciplinar para que durante o uso ele tenha aderência ao tratamento e após o uso também ele continue buscando saúde e com esse emagrecimento mais estável, né? É, doutora Joana, complementando também aí o que a Leandra e a doutora Carla já falaram, né? É preciso e é importante também aí um acompanhamento multidisciplinar, né? O médico endocrinologista é essencial nesse sentido também, né? E até pós o tratamento, como a Leandra já adiantou ali, né? Porque muitos relatam que voltam a ganhar peso depois que param de tomar aí o medicamento, né? Principalmente as pessoas que fazem uso dessas canetas sem uma indicação médica e elas voltam a ganhar peso ali com facilidade. Então, é importante que esse acompanhamento, né? E esse direcionamento ali ao paciente, ao usuário, ele seja contínuo, né? Tanto durante o processo quanto depois, é isso mesmo? Exatamente. Então, usar o medicamento ou não é só um primeiro passo. A obesidade é uma doença crônica, como Carla falou. Tem fatores genéticos, ambientais, psicossociais envolvidos. E vários a gente não muda. A genética a gente não muda. A gente vai tentar mudar a atividade física, a dieta, melhorar fatores psicológicos associados, compulsão alimentar, depressão também, transtorno de ansiedade. Então, tem que estar com isso tudo organizado para que esse paciente mantenha o maior tempo possível esse peso controlado. Então, eu sempre falo que é só o primeiro passo, né? Perder peso você vai conseguir. Nem a maioria, mas manter peso é mais difícil do que perder o peso. E a gente fala das medicações de uso crônico. Então, hoje, o que a gente sabe é que elas fazem efeito enquanto você toma. Na hora que você para de usar, progressivamente vai voltando à sua fome. E aí, eu acho que a nutricionista, psicóloga, educador físico fica super importante para poder ter os outros tripés. Eu digo que tem três tripés, né? No tratamento da obesidade. Medicação, a dieta, atividade física, a mudança do estilo de vida, né? E a atividade física. Então, quando eu não... Só posso parar a medicação se os outros dois pés estiverem muito estáveis. A atividade física, a dieta, e aí também entra o psicológico, né? Porque senão, ela vai perder o efeito na hora que você para, ela vai reganhar. Então, tudo isso tem que conversar com o paciente desde o início. Outra pergunta que fazem. Tem problema usar essa medicação ao longo parado? Não. Aquele paciente que perdeu muito peso, tem obesidade crônica, né? Um IMC acima de 35, 40. Possivelmente, não todos, serão tratados igual a gente trata hipertensão e diabetes. Medicação de uso crônico. É diferente de um paciente que tem uma obesidade mutual, pós algum estresse familiar, pós-parto, enfim, não é uma obesidade com história familiar tão forte. Aí a gente, às vezes, tenta fazer esses períodos sem medicação, fazendo os outros pés do tratamento funcionarem muito bem, né? Senão, também não adianta. Mas a gente está mudando um pouco o nosso olhar para a obesidade, como uma doença crônica, recidivante, relapsante. Talvez muitos pacientes vão precisar de medicações por um período prolongado. Lembrar que essas são algumas das medicações, a gente tem outras também, né? E, às vezes, a gente vai e uma associa, usa uma, usa outra. Então, entender qual o perfil do paciente, qual a melhor opção individualizar o tratamento, vai permitir que esse paciente consiga perder peso e, lá na frente, manter o peso também. Tá certo. Eu vou interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo, mas a gente volta já, já. Não sai daí, não. Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Saúde de hoje, falando sobre as canetas para emagrecer com a endocrinologista delegada regional da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica no Rio de Janeiro, doutora Joana Dantas, também com a doutora Carla Jacobi, titulada especialista pela Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia e com a nutricionista Alhandra Vieira. Nós falávamos há pouco aqui, né, com a doutora Joana, agora eu queria que a doutora Carla falasse para a gente, porque, assim, esses medicamentos no Brasil, eles não precisam realmente de retenção de receita aí nas farmácias, né. Alguns países precisam dessa receita, né, pedem essa receita e essa indicação médica. O VEGOV mesmo, como você já adiantou aí, que já tem aprovação pela Anvisa e deve chegar no Brasil, né, ele na Alemanha, ele precisa de receita médica, mas a gente sabe que no Brasil ele deve seguir aí a mesma temática do Ozenpik, dos outros medicamentos, e não demandar essa prescrição médica. Eu queria que você falasse para a gente um pouquinho a respeito disso, como que você enxerga o Brasil não precisar dessa indicação médica, né, e quais os riscos para quem usa esse medicamento aí sem essa indicação e esse acompanhamento aí de um médico. Flávia, o que me preocupa muito, né, é a questão da autoprescrição, né, eu discordo, eu acho sim que deveria ter retenção, tá, de receita, porque as pessoas acabam abusando, né, em relação de uma falsa ideia do que a medicação vai fazer. É muito comum a gente ver Instagram, blogueiras falando sobre a medicação sem ter o menor conhecimento científico sobre isto, e as pessoas cada vez mais se auto-aplicando, e eu, por exemplo, eu tenho vários pacientes que já vêm para mim fazendo a medicação, ou que passaram mal, que vem uma náusea absurda, que é internado, né, assim, são medicações que são seguras, né, passaram por estudos de segurança, de eficácia, mas que precisam sim ter o acompanhamento do especialista, né, como a gente trata a obesidade, a gente tem que tratar com seriedade, o paciente precisa entender que não é a questão que eu vou comprar a canetinha para emagrecer, não é a questão estética, tem que ter indicação para usar. E como qualquer medicamento, como você tem essa questão da autoprescrição, você aumenta as chances dos efeitos colaterais. É, doutora Joana, você concorda com a doutora Carla, né, você acha que realmente seria interessante que o Brasil passasse a adotar, assim como outros países, também, essa obrigatoriedade de receita para esses medicamentos? E por quê, né, qual que é a sua opinião? Bom, com certeza, né, é uma medicação que tem efeito colateral, que nós já conhecemos e que vamos manejar, igual outras medicações, né, isso também limitaria o uso indevido, né, para estimular o ideal magro, uma perda de peso a qualquer custo, nem não para tratar a obesidade, que é o que a gente está discutindo aqui, essa doença. Então, idealmente, sim, a retenção de receita minimizaria o efeito colateral, a gente sabe que são medicações que a gente tem que titular a dose aos poucos, todos já tivemos pacientes ou já vemos outros casos de pacientes que internaram porque fizeram uso indevido e vomitaram, desidrataram, né, enfim, tiveram uma constipação que também pode dar prisão de ventre muito ruim ou tiveram uma diarreia muito importante porque fizeram sem supervisão médica. E se a gente fizer com supervisão médica, a gente minimiza os efeitos colaterais que já são conhecidos. Então, por isso que é importante. Além disso, não são todos os pacientes que podem fazer uso, né, existem contraindicações, a gente tem que tomar um cuidado. Então, daí a importância de ter acompanhamento médico para o tratamento. Então, é uma briga, talvez que a sociedade vão ter que colocar aqui para frente com essas novas moléculas chegando ao mercado, novas opções, que será que não deveria ser com retenção de receita? Acredito que sim. Espero que venham mudanças por aí. Você já comentou algumas agora, mas se você puder destacar para a gente, assim, os principais efeitos colaterais, né, do medicamento e também as contraindicações que você citou. Sim. Então, os principais efeitos colaterais, sem dúvida, é a náusea, o enjoo, tá? O paciente pode até vomitar em alguns casos específicos e, claro, que a gente maneja isso reduzindo a dose. Junto com a nutrição, usando o remédio para enjoo, mas a Leandra falou ali, super importante, a nutrição, nessa hora, ajuda muito. Porque manejando a dieta, a gente vai minimizar os efeitos colaterais. Tanto para enjoo, para diarreia, alguns pacientes envolvem diarreia, outros, prisão de ventre, né, e existem até casos que trabalham em emergência de fecaloma, que é uma fezes muito endurecida, causando até, enfim, complicações para pacientes, tá? De outros efeitos colaterais que as pessoas buscam na internet e ficam muito preocupados, pancreatite aguda, a gente tende a evitar em pacientes que tiveram uma pancreatite aguda que a gente não sabe a causa. Mas, agora, com mais tempo de uso, mais de 10 anos de mercado, estudos populacionais não mostraram aumento da incidência de pancreatite aguda quando comparada a outras medicações que, enfim, que também dão. Então, não tem um aumento maior, mas a gente tem que estar ciente desse cuidado maior. Outra complicação que a gente vê é pedra na vesícula, coleritise, que a gente chama. Então, toda perda de peso bariátrica, por exemplo, uma dieta, né, mais importante. Então, toda perda de peso mais rápida pode levar a pedra na vesícula, coleritise. Então, também é um efeito colateral, também é uma coisa que a gente costuma acompanhar nas consultas. E quem é o paciente que não pode fazer? Então, não pode, é uma palavra forte, mas patentes que a gente tem mais restrição, ou seja, com uma doença renal muito grave, já uma fase pré-dialítica, a gente toma mais cuidado. Pacientes com doença hepática muito grave, não estou falando de esteatose hepática, esteatepatite, doença metabólica do fígado, aquela gordura do fígado, esses pacientes têm total indicação. Mas é aquele paciente que já tem uma cirrose avançada. Então, esse a gente também tem que tomar um cuidado. Naqueles pacientes que têm diabetes, que têm o que a gente chama de gastroparesia, ou seja, o estômago do paciente já não funciona bem pelos anos de diabetes mal controlado que ele tem, também talvez não seja melhor a medicação, mas a gente nunca fala que é proibido, a gente tem que entender melhor esse paciente, às vezes vai melhorar o diabetes, e lá na frente vai poder ser uma indicação precisa lá na frente. Então, essas são as principais contraindicações do nosso consultório aí na prática clínica, daí a importância de ter um acompanhamento médico em conjunto com o tratamento. Eu ia falar exatamente isso, porque você falando dos efeitos e das contraindicações, a gente percebe mais uma vez a importância desse tratamento e desse uso com o acompanhamento médico mesmo, para ter mesmo essa dimensão de quem pode, quem não pode, quem precisa ou não dessa medicação. E, Aliandra, a doutora Joana também já adiantou a importância do profissional de nutrição nesse sentido. Queria que você falasse para a gente um pouquinho como que deve ser a alimentação dos usuários de Ozempic e dessas canetas para emagrecer? Bom, a alimentação dos usuários de Ozempic deve ser saudável como qualquer outro paciente, mas priorizando o uso de fibras para controle da questão intestinal, tanto a diarreia quanto a prisão de ventre, a ingestão de líquidos adequada, a diminuição do nutriente, gordura, para que não aumente a questão do enjoo, porque o excesso de gordura da alimentação pode trazer uma dificuldade maior ainda do esvaziamento gástrico e de náuseas e, obviamente, é um paciente que também está buscando emagrecimento. Então, essa alimentação deve vir fracionada. O que a gente conhece basicamente como uma alimentação normal, saudável, seria um seis refeições ao dia e é óbvio que isso também altera de paciente para paciente. Tem pacientes que têm uma necessidade maior de comer mais refeições em quantidades menores e alguns outros pacientes que aceitam fazer um intervalo maior entre as refeições. Então, a gente deve focar, obviamente, no emagrecimento, então, não sobrecarregar de calorias e diminuição de gordura, aumento de fibras e de líquidos também nessa alimentação. E aí, obviamente, não vai ser só a alimentação para o uso do medicamento. E aí, com todas as questões que envolvem o paciente, aversões alimentares, alergias, outras questões, como já foi falado aqui, questões emocionais também envolvidas que estão junto com a alimentação, se esse paciente tem compulsão ou não tem, porque a gente vai conseguir dar alimentos que vão trazer uma sociedade maior, um conforto também para esse paciente e fazer com que ele consiga aderir ao tratamento. Doutora Carla, se puder falar para a gente também, explicar um pouquinho melhor, para quem realmente precisa, pelo que vocês já adiantaram aqui, esses medicamentos, eles são realmente eficazes, é isso mesmo? Para quem realmente tem indicação e acompanhamento médico adequado, a gente vê resultados, os estudos estão aí, os estudos estão bem expressivos em relação à diminuição de marcadores inflamatórios, a diminuição da gordura hepática, da inflamação com a perda de peso, o aumento da saciedade, então assim, para quem realmente tem indicação do uso da medicação, sem dúvida alguma, são as medicações que hoje a gente tem chegando aí ao nosso alcance para melhorar absurdamente a qualidade de vida do paciente com indicação para fazer, sem dúvida alguma. Recentemente a gente teve também a divulgação que não é, acredito, não seja novidade, além do estudo Select, que foi em relação à diminuição dos desfechos em 20% cardiovasculares em pacientes obesos não diabéticos, tivemos também recentemente a publicação do estudo Flow em pacientes diabéticos com doença renal crônica, que tinha uma indicação de uso da semaglutida, foi estudado com a semaglutida de 1.0, onde também mostrou o benefício em desfecho composto em cerca de 24%. Então, assim, são medicações seguras, são medicações eficazes, mas tem que ter indicações, realmente, individualizar o tratamento do nosso paciente, sem dúvida alguma. Agora, essas medicações, já houve alertas também sobre falsificação delas no mercado, né? Talvez aí pela busca também de muitas pessoas que não precisam, né, desse medicamento, através da divulgação nas redes sociais, internet, enfim, acabou também tendo escassez desses medicamentos. Queria que você falasse quais são os riscos disso, por favor. Eu acho que, como toda medicação, a gente teve falta, né, ano passado, nas prateleiras, eu acho que o Brasil é um dos maiores prescritores, infelizmente, né, as pessoas agem de má fé e usam também, às vezes, de uma inocência, de uma ignorância, né, dos pacientes, não num sentido ruim, mas em relação a querer, talvez, né, se autoindicar e resolver um problema e isso é um perigo para a saúde do paciente. A gente não sabe como é feito, como foi feito, né, a questão, a gente tem no laboratório estudos baseados em evidência, a gente tem, né, o controle, a segurança ali. Quando você pede, uma coisa vai manipular ou vai, né, fazer de qualquer forma, você perde o segurança do seu paciente e uma coisa que eu sempre reforço nas minhas redes sociais, não fazer uso desta medicação por conta própria, não fazer uso através da manipulação, tem que ter muito cuidado com o que é divulgado, da forma com que é isto, né, infelizmente, é um mercado, é lucrativo, mas é usado de forma inadequada, infelizmente, por pessoas ruins, né, e que não pensam, na verdade, na saúde, né, das pessoas que estão comprando e achando que estão tendo uma medicação de qualidade e a gente sabe que não é verdade. É, doutora Joana, o que que o usuário ali, né, o consumidor, ele deve se atentar na hora da compra desse medicamento para não cair aí nessas falsificações? Então, e comprar nas grandes redes, que é o que a gente tem segurança hoje em dia, tá? a gente já viu algumas formas de manipulação, por exemplo, em seringa, então, lembrar que o Azenpique ou o Cacema Glutina ou a Lira Glutina não são comercializadas, ou os outros que virão também, tá? não são comercializadas em seringas, eles são canetas, onde você titula a dose e faz a aplicação. Não usar farmácia de manipulação, que a gente não tem segurança, se a gente pensar bem aonde essa substância foi comprada, se a princípio a gente ainda tem a patente, por exemplo, da Cema Glutina. A Lira Glutina vai quebrar patente esse ano, então, possivelmente, teremos outros laboratórios comercializando a Lira Glutina, que isso é bom para diminuir preço, vai aumentar a acessibilidade, então, sim, se for comprado na farmácia, nas grandes redes, mesmo que não seja com o nome original, vão vir novas Lira Glutina, isso vai ser bom para a gente aí no futuro, a Cema Glutina ainda não quebrou a patente, então, infelizmente, a gente ainda só tem uma no mercado. Mais novas substâncias virão e a discussão tem que ser até mais ampla, né? O que a gente pode fazer para aumentar o acesso desses pacientes, né? De diminuir custo. Quem é o paciente que a gente vai precisar dar mais acesso no SUS? É uma discussão que é importante a gente ter, porque, infelizmente, a gente não tem tratamento para a obesidade no SUS, exceto cirurgia bariátrica, que é um ótimo tratamento, um trabalho aqui na FRJ, a sua responsável também pela cirurgia bariátrica, mas é um tratamento. Então, é uma discussão a gente aumentar o acesso dos nossos pacientes aqui do SUS também para o uso dessas medicações. E terminando a questão de segurança, já teve mais de um caso de manipulação de Cema Glutina ou de Lira Glutina e que não era a medicação correta, então, o paciente estava sendo onerado e não recebendo o que ele se propôs. algum contaminante que pode levar a uma hepatotoxicidade e o mais grave houve relatos de ter insulina dentro da caneta ou da seriga, que o paciente manipulou, causando hipoglicemia, ou seja, a glicose muito baixa. Não foi só no Brasil, nos Estados Unidos também, isso tem acontecido, então, para os nossos pacientes ficarem alertas com a manipulação indevida. Tá certo. E, Leandra, existem marcas hoje de alimentos que já estão oferecendo produtos em uma linha específica para usuários do Ozenpik dessas canetas para emagrecer. O que você acha, qual a sua opinião dessa chegada desses alimentos congelados especificamente, específico aí para esses usuários do Ozenpik e dessas canetas? Bom, o mercado já identificou que, de fato, é uma oportunidade, né? E a gente começou a ver no mercado essas, 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 são marmitas fit, né? Vou colocar aqui. Congelada, até de uma grande marca, né? Bem conhecida no mercado. E nada mais é do que uma alimentação pouco calórica, com bastante fibra, alimentos integrais, tudo que, normalmente, a gente já recomenda mesmo uma alimentação saudável. Não tem nada nada de diferente e específico para isso, mas traz praticidade, né? Para esse, para esse paciente e aí pode ser utilizado em qualquer alimento, dieta saudável a qualquer, a qualquer momento, né? Se, de fato, a gente, o que a gente estimula é criar alimentos naturais, preparados, né? Com equilíbrio, mas algumas opções trazem essa praticidade e aí, assim, entre o paciente consumir um alimento congelado com uma boa variedade, uma boa quantidade de nutrientes e outros alimentos industrializados, então, acaba sendo uma opção, né? SOS, assim como outros alimentos de outras redes que também são congelados. Entendo que é uma empresa conhecida no mercado e que tem todo um controle de qualidade também envolvido, então, não acho que seja ruim nesse sentido, mas um estímulo é sempre para alimentação saudável, equilibrada e que você possa comer alimentos que a gente chama agora, né? Alimentos de verdade, né? Então, frutas, vegetais, cereais, sem restrição também de nenhum grupo alimentar. Quando a gente faz uma alimentação com restrição de algum grupo alimentar, a gente pode ter um efeito maléfico após o uso, após a ingestão dessa, um tempo mais longo dessa dieta com restrição. Então, a gente pode ser um gatilho para uma compulsão alimentar, tudo que é proibido a gente fala que fica mais gostoso. Então, se você restringir qualquer tipo de alimento, que seja uma fruta, uma banana, por exemplo, é bem comum e é bem capaz que após essa dieta o paciente tenha vontade de comer, esse alimento foi proibido. Então, sempre uma alimentação variada com todos os grupos alimentares para que ele consiga depois manter a longo prazo. E, Aleandra, o que é importante o paciente, o usuário, observar nesses alimentos congelados também ali no rótulo, se realmente aquela é uma refeição nutritiva, interessante, ainda que congelada ou não, se ela é ali um industrializado também. O que é importante observar nesse rótulo? A leitura de rótulos é a ferramenta mais eficaz para o paciente, né? Ele observar se, primeiro, que em qualquer rótulo de produto alimentício a gente tem uma ordem. O alimento, o ingrediente que começa primeiro é o que tem maior quantidade. Então, isso vai também nos ajudar na escolha, né? Até alguns alimentos que contenham açúcar ou tipo de gordura inadequada, se ele tiver lá no final, ele vai ser menos prejudicial do que outros alimentos. então, esse tipo de leitura é importante e além disso se tem corantes, se tem adoçantes artificiais, gordura adicionada, gordura hidrogenada, então, porque aí, como qualquer outro alimento industrializado que contenha esses ingredientes, não vai ser uma opção saudável, né? Então, é importante sempre observar se você tem temperos saudáveis, naturais, ervas, uma proteína de boa qualidade, se de fato tem alguma proteína envolvida ali nessa refeição, seja ela animal ou vegetal, porém, que seja de boa qualidade, carboidratos aí que sejam hidratos também mais complexos como cereais, para que dê, tragam mais fibras para essa alimentação e a quantidade de fibra, obviamente, também é um é um bom ingrediente para que a gente observe para entender se é uma alimentação mais saudável. Tá bem, doutora Carla, para a gente terminar que o nosso programa já está chegando ao fim, mas eu queria que falasse um pouquinho também do perigo e dos riscos dessa exposição milagrosa na internet, principalmente para essa geração Z, que são aí as nossas adolescentes. Muitas vezes a gente fala só para o público adulto, mas muitas adolescentes vão nessa onda aí da rede social, né? E seguindo só influenciadoras, sem um acompanhamento médico, né? Quais são os riscos de qual o perigo aí dessa onda? Flávia, eu acho que nós estamos vivendo um período dessa geração cada vez mais doente, né? Com mais distorção de imagem, com mais problema comportamental, emocional, e isso gera uma frustração também, né? Principalmente para o paciente, o adolescente mesmo que vem para a gente para tratar a obesidade, né? A gente já tem também um estudo com a semaglutida em adolescentes, mas às vezes elas se espelham em alguma celebridade, em alguma dieta milagrosa, em alguma medicação milagrosa, isso gera uma frustração, até porque tem que ter essa educação desde quando, primeira vez que o paciente vier te perguntar, sendo adolescente, que ele precisa entender, ele tem uma doença que é crônica, que ele vai precisar do acompanhamento a longo prazo, e colocar muito o conceito também, que é bem atual, de obesidade controlada, né? No caso dos adolescentes obesos, né? Que querem essa perda de peso rápida, a gente precisa esclarecer da gravidade, né? De onde eles saíram, para onde eles estão vindo, e os riscos que eles estão tendo no benefício, né? a longo prazo dessa perda de peso, o pouco, né? Em torno de 5, 7% que eles perdem, já é um resultado animador, já é um resultado satisfatório, e não exigir essa questão dessa, desse milagre, né? Desse padrão de modelo que a gente vê na internet, que a gente sabe que é falso. Dentro da obesidade, né? Dentro de qualquer doença, quando a gente escuta falar em milagres, a gente tem que desconfiar, porque tudo que é muito milagroso, que oferece muita vantagem, né? E principalmente a curto prazo, a gente sabe que infelizmente é picaretagem. Então, para sair, não ter essa geração adoecida, como a gente está vendo, eu acho que uma conversa franca, esclarecedora, ética, né? Série, é muito importante nos dias de hoje. Tá certo, doutora Carla, doutora Joana também, muito obrigada pela participação de vocês, a Leandra, foi ótimo o nosso programa, infelizmente já acabou, o tempo passa rápido, né? A gente vai conversando aqui quando vê já chegamos ao fim, mas muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês, viu? E se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje, é só acessar o nosso canal no YouTube e nos seguir nas redes sociais. TV Alerje, o canal do povo. Até a próxima! Transcrição e Legendas